Fala galera, bem-vindos a mais um Defendo o Filme Defensável e hoje falaremos de um assunto que quem não gosta de filmes adolescentes? Essa que é real. Quem não gosta de filmes adolescentes? Quem nunca viu já muitos filmes adolescentes na sua vida? Como é que funciona o programa? Primeira parte, nossos dois debatedores irão apresentar qual é o seu filme. Na segunda parte teremos um debate livre. E na terceira parte daremos nossa real ideia sobre aquele filme apresentado. Dela, no fim, qual é o seu filme adolescente? Então, o meu filme é Quase Uma Rockstar, que é um filme super mega ultra animado. Ele realmente, assim, ele transmite, esse título, assim, eu acho que ele transmite exatamente a sensação que ela sabe, que é uma menina, que ela canta e ela tem o sonho de estar numa faculdade de música, mas é que ela é a família dela, que é a família dela, é a mãe dela e o show. Estão passando por muitas dificuldades no momento, e daí ela tem os amigos dela que tentam ajudar dela, e aí dá um monte de problema, mas aí ela vai conseguindo passar por cima das coisas. Eu acho que o filme é muito inspirador. Então, eu acho que é por isso que eu trouxe ele hoje, porque ele é super inspirador. Bruno, qual é o seu filme adolescente? O que eu escolhi se chama Todas Contra John, que ele é um excelente exemplo para todas as meninas crescendo, que é vingança. Sabe, o cara, ele tem três namoradas no mesmo colégio, ninguém se vê de ninguém, e aí a menina nova descobre, conta para elas, e aí todas armam um plano para fazer ele se apaixonar pela menina nova. Então, isso é de uma complexidade, me impressiona ser um filme adolescente, porque ele é muito complexo. Ele é uma rede de intrigas, assim. E aí... É, então isso, assim, ele passa esse exemplo que é assim, ó... Vingança, entendeu? A gente vai bolar um plano e... Eu vou entrar mais agora na segunda parte, entendeu? Eu vou... Todos estão me guardando, mas é basicamente uma história de vingança. Porque chora, se eu vi eu. Bela, pontos fortes de Coyle Rockstar. Eu acho que, como eu disse, Coyle Rockstar foi muito inspirador. Porque a nossa mocinha, ela está sempre, assim, se sentindo positiva e pronta para o próximo passo, assim, sabe? Ela é realmente uma menina muito alegre durante o filme inteiro. E eu acho que a melhor coisa desse filme é exatamente essa, sabe? Ele é muito inspirador. Porque desde os adolescentes assistem esse filme e falam, Nossa, minha vida podia estar pior. Então, eu acho que, assim, dá um ânimo nas pessoas, sabe? Dá um ânimo assistir esse filme por causa disso. Que as pessoas, Nossa, minha vida realmente podia estar pior do que está no momento. Então, eu acho que eu devia ser feliz. Eu acho que é esse o objetivo do filme. E eu acho que eles fazem isso muito bem. Eu acho também que o filme, ele é... Ele explora a música de uma forma, assim, maravilhosa. Eu acho que quem interpreta a menina, a nossa mocinha principal, é a Elie Cravalho. Ela foi super bem explorada nesse filme. Nossa, maravilhosa. Ela cantou muito. Cantou muito bem, inclusive. E o final é super melocímil. Bruno, eu sei que são tantos pontos fortes, mas qual você gostaria de começar para todos contra a John? Como eu falei, né? Ele trabalha, assim, numa rede de intrigas, onde tu te identifica com alguém, entendeu? Existe aquela menina que é linda, mas que é invisível no colégio. Ninguém nota ela, entendeu? Mas ela é aquela, tipo, uau. Mas, tipo, ela não existe, sabe? O John, se eu não estou enganado, tem uma cena onde armam para ele ficar de cueca no corredor, na frente de todo mundo. Todo mundo começa a rir do homem gostoso para ele ficar de cueca na frente de todo mundo, entendeu? Quem é que não consegue se identificar com isso, sabe? Então, ele é um filme, assim, muito próximo do peito. É aquela coisa que tu pensa, meu Deus, a história da minha vida, sabe? Tipo, o jovem aproveitando a sua vida de solteiro. As meninas que se relacionam com ele. Aí, se cria essa intriga. É um filme, assim, que tu realmente tem que sentar na cabeça, entendeu? No mundo ideal, teria sido dirigido pelo David Fincher. Mas a gente não tem essa versão ainda. Eu queria ver essa versão. Eu queria muito ver essa versão do David Fincher, que devia ser indescritível a versão dele desse filme. Uma paleta de cores mais escura, uma trilha sonora mais... Sabe? Seria genial. Bela, o que é a melhor maneira que a nossa protagonista representa ser uma adolescente? Como é que ela consegue representar esses dramas, né? Todos nós já fomos adolescentes, né? Se você que tá vendo esse vídeo, no caso, é um adolescente nesse momento. Entende muito bem do que estamos falando, né? Como é que ela representa bem esse ser adolescente com tudo isso que o adolescente passa nesse momento de crescimentos e descobertas e afim? Eu acho que a melhor forma dela de mostrar que ela é uma adolescente é sair da escola. Eu acho que, assim, é o sonho de todo adolescente sair da escola. Ela sai da escola, então eu acho que, assim, como é o sonho de todo adolescente, eu acho que representa o adolescente naquele momento que ela sai da escola. Ela fala, eu vou sair da escola. Então eu consegui um dinheiro, eu vou começar a trabalhar, sabe? Faz total sentido o que ela faz. Então, assim, eu acho que não tem outro, sabe? É ser descopido. Bruno, eu vou te perguntar pra te definir um dos personagens ali. Sei que são vários, são múltiplos nessa rede de entregas ali. Mas qual deles representa melhor o ser adolescente? Eu não sei se eu tenho resposta pra isso. Porque como todo bom filme desse gênero, os adolescentes são interpretados por pessoas de 30 anos, sabe? Então, isso expande tantas camadas no personagem, na atuação, que tu fica, uau, uma versatilidade. Entendeu? Mas eu acho que é essa raiva que move o adolescente, entendeu? Elas têm um plano de vingança, elas têm um plot, entendeu? E aí o menino se apaixona, e a menina, enfim, eu não quero dar spoilers. Mas aquela coisa, assim, pra mim é a essência da adolescência, é isso, entendeu? Todos os personagens são absurdamente bem construídos, que, como eu falei, tu te identifica com um. Pelo menos, por algum, tu te identifica. Bela, agora, qual é a tua real ideia sobre quase uma rockstar? O que é que tu realmente achou desse filme? Eu achei esse filme depressivo. Depressivo é uma ótima palavra. Porque ele é... É assim, ela começa com uma adolescente super alegre, que tá assim, pronta pra... Passar por cima das dificuldades, sabe? E elas, a menina dela, passa por muitas dificuldades, sabe? Tipo assim, o pai dela morreu, e daí elas moram com o cara, mas isso é antes do filme que vai sair. Moram com o cara que ele viu a mãe dela, e elas vão morar num ônibus, tá? Tipo assim, naqueles ônibus, sabe, de escola americana, aquele ônibus amarelo. Então, vai morar num ônibus. E ainda assim, ela consegue manter tudo, tipo, muito positivo. Só que daí começam a acontecer umas coisas. Que eu fiquei, tipo, me questionando. Quando é que a coisa ia melhorar? E isso não acontece. Até o final do filme. Porque daí, a mãe dela diz que ela vai voltar pro cara, e aí a menina não quer, e a menina decide não ir. Daí a mãe dela morre, sabe? Ela vira órfão no meio do filme. É tipo... E aí o cachorro dela fica doente, daí ela sai da escola. É tipo assim... A coisa só vai lá desde baixo. E aí, no final, quando acreditando que tá tudo perdido, uma senhorinha que ela cuidava no abrigo, porque ela não só, enfim, passava por nossas dificuldades, mas ela ainda fazia coisas boas, então ela cuidava dos velhinhos, ensinava música pros velhinhos. Tipo assim, tudo isso, sabe? E daí, não só por causa disso, uma velhinha era rica, e dá todo o dinheiro pra ela. E daí a vida dela fica perfeita. É o sonho. É o sonho. É... E o roteiro é ruim. E tipo, eu acho que o desperdício de talento, eu acho que a Unique Travalho... Tipo assim, a personagem dela era muito, assim, música. Eu quero virar, eu quero cantar, eu quero, sabe... Ela cantou uma vez o filme inteiro. E foi uma performance muito boa, então assim, foi um desperdício, sabe? Foi um desperdício de talento da Daoli. E foi... Ai... Horrível. Muito ruim, muito ruim. Bruno, agora fala qual é a real sobre toda essa rede de entrega. Eu vi esse filme faz uns 3, 4 anos, e a única coisa que eu realmente me lembro dele é terminar, eu pensei... Porra, que merda. Sabe? Porque eu... Eu não sei se eu pensei que é um filme ruim, que não é um filme, porque é um filme que eu meio apaguei da minha memória, sabe? Eu sei que ele existe, eu sei que eu assisti. Mas não é uma coisa que eu reviva, ou que tenha me marcado. Porque eu acho que teve, assim, tantos... Que nem eu falei, teve tanto clichêzinho, teve tanta coisinha que eu já tinha visto, e que eu, tipo, ah, ok, mais um, sabe? Mas... É, tipo, de verdade, não tem nada, assim, que eu me lembre do filme que eu possa dizer algo bom ou algo ruim. Eu só sei que eu assisti esse filme, eu pensei... Ah, tá? Ok? Ouvi. É isso. Minha argumentação. Mas eu tenho uma... Tu vai pedir indicações de filmes bons agora? Aí eu tenho... Ah, eu ia enxergar essa parte, né? Temos um novo momento no nosso DGP do filme Defensável, onde nós indicamos um filme, né, sobre o tema que estamos conversando no programa. E hoje, Bruno, estamos sobre filmes adolescentes. Qual o filme adolescente que tu indicaria nesse momento? É óbvio, óbvio que é Meninas Malvadas, porque esses... Ah, mas não! Será o melhor filme adolescente. Ah, isso que é o negócio do falar primeiro, né? E tudo que Tina Fey faz é maravilhoso. Te amo, mulher. É, essa é a minha indicação. Esse filme, eu não me importo que os adolescentes tinham 30 anos, porque é verdade, a WMK não tinha 26 fazendo a Regina George, mas, tipo, eu deixo passar, não tem problema. Ficou perfeito, é isso que... Ficou bem a gente passar a tela, né? Eu tava pensando em Meninas Malvadas, mas daí ficou bom o meu filme, então tudo bem. O meu filme, que eu vou dizer aqui, é Curtindo a Vida doidada. Porque eu falei de sair do colégio, né, e de uma forma muito irônica, eu não faço a minha experiência. Mas, eu gosto que eles passam um dia matando aula e fazem, tipo, tudo que eles queriam fazer, então eu acho que isso é uma coisa de adolescente. Mãe, eu nunca matei a aula. Então, eu acho que é bom, eu gosto muito por causa disso. E eu ando na estética, tipo, acho lindo. Então, é. Então, queridos, encerramos com essas baixas indicações, principalmente as duas últimas, né? É bom sempre salientar isso, caso alguém não tenha entendido ainda. Mas as duas últimas. Queridos, até o próximo Defenda Filme Defensável. 604, viva o sonho, aqui. 604, viva o sonho, aqui.